É Fora Do É Fora Do O Que Deus Faz Quando Ele age e traz à tona o que o homem não é capaz É Fora Do O Nosso Deus Se o homem age, Ele reage e dá vitória aos filhos seus O cajado estendido sobre as águas rasga o mar de sua morte O sopro das narinas do teu Deus trouxe o livramento a Israel Um menino e uma funda e uma pedra muda a sorte de um gigante Morreu decapitado, filisteu e ficou provado que o maior é o nosso Deus É Fora Do Comum Mas Ele tem um som Esbonda do infinito o coração do homem Ele é assim Vai além do raio X Que tem a diretriz aonde o mal se esconde Sem o ultrassom Ele revelou A salvação no pedro de uma mulher E também o nascer O Fora Do Comum Jesus Cristo Outro consumador Toda a nossa fé No cajado estendido sobre as águas rasga o mar de sua morte O sopro das narinas do teu Deus trouxe o livramento a Israel Um menino e uma funda e uma pedra muda a sorte de um gigante Morreu decapitado, filisteu e ficou provado que o maior é o nosso Deus É Fora Do Comum É Fora Do Comum Mas Ele tem um som Esbonda do infinito o coração do homem Ele é assim Vai além do raio X Que tem a diretriz aonde o mal se esconde Sem o ultrassom Ele revelou A salvação no pedro de uma mulher E também o nascer O Fora Do Comum Jesus Cristo Outro consumador Toda a nossa fé Deus é Fora Do Comum É te ungir Te revestir Vai te levar longe Deus é Fora Do Comum Vai pelejar Te projetar Dele ninguém se esconde Deus é Fora Do Comum Deus é Fora Do Comum E quando Deus vai te tomar Você é praça viva que Deus vai usar Pra incendiar Pra incendiar Matrix E foi para oнего